Internado no sistema estou descontrolado Vivendo e revivendo a vida passo a passo Sempre que me deito imagino a rua O céu e as estrelas e o brilho da lua No momento uma lágrima cai dos meus olhos Vou pensar em liberdade com gosto de ódio Fugir seria bom, é quase impossível Os guardas bem armados guardam o presídio Meu Deus, ajude esse elemento Ó Deus, ajude esse detento Vários processos lá no fora eu fico imaginando Será que preso há nove anos eu estou pagando Detido na carceragem, na detenção do DF São vários filhos pra criar e o promotor não me esquece Vários processos, um vitio, homicídio Três, cinco, um, fuga de preso Cinco, sete, maldito, manhora aqui Filho chora, advogado explora como é que é ladrão Espere aí a função, bola de gude Lembranças boas da infância Roda pião, criança pura sem ganância A pivetada eu no meu era pivete também E agora velho consolado no passado de alguém Tantos conselhos e eu nunca dei valor Não aprendi o que é bondade e muito menos amor Periferia, é boa quem diria Que o mano velho aqui não pegaria a rotina Mas sempre atento no que pode rolar Pegue carona neste rap e viaja Explute o som, malandro Vê se o barco é bom Periferia numa cela de paredes marrom Mas sempre contemplado por não haver descido Sete palmos de terra pra quem ficou esquecido Cemitério lotado, a maioria bala Aqui o cotidiano é a chuva de balas Permissão, bem, eu quero dialogar Sobre essa noite o barulho foram balas Mas que hipotesia considerada na paz Aquela paz onde a rajada vale muito mais Aqui o cheiro de sangue é muito dor Mas tanto faz, tanto fez pra este sofrer dor Eu amo a liberta e mato por ela Eu amo tudo que aqui me tira pedra A pedra é cabulosa, me ataca a neurose Só fico satisfeito quando o sangue escorre Está difícil de viver nosso cotidiano Será que preso há nove anos eu estou pagando? Cerrado no sistema estou descontrolado Vivendo e revivendo a vida passo a passo Sempre que me deixo imagino a rua O céu e as estrelas e o brilho da lua No momento uma lágrima cai dos meus olhos Vou pensar em liberdade com gosto de ódio Hoje seria bom, é quase impossível Os guardas bem armados guardam o presídio Meu Deus, ajude esse elemento Oh Deus, ajude esse detento Meu Deus, ajude esse detento Mas me encontra aqui, na cela do CDB Ladrões encarqueirados à la A, B, C e D Depois da DPE Cai nessa provisória Mas não sei onde dará o final dessa história Minha mãe aconselhou a não ser bandido Mas quando não tô preso estou foragido Infelizmente caí na dependência do mal Muita treta, muita droga, muito funeral Eu não sei mesmo, véi, quando isto começou Não sei se foi rejeição ou maldição que pegou Em minha vida, em minha carne, eu e toda a volta Só sei que é muita treta e muita revolta Agora preso aqui, sem saber como fudir Recanto Ibra, lentes encarqueirados aqui Também tem mano da Ceilândia aqui neste lugar Santa Maria, Samambaia, Gama e Paranuá De Taguatinga tem os manos lá da Chaparral De Planaltina tem os loucos do Acaste e Pombal Um salve pros ladrão da Estrutural Encarquerei-me desta vez, aí maluco foi mal Que Deus me livre dessa, nunca tenho pressa Pois o final de carreira é sepultura, é caixão Nunca desisto ladrão, pois se Deus é comigo Aí é certo o perdão Eu matei, roubei, também andava na esquina De ladrão pra matador eu tô parado na rima Preocupado aqui, fico agora pensando Será que preso há nove anos eu estou pagando? Internado no sistema estou descontrolado Vivendo e revivendo a vida passo a passo Sempre que me deito imagino a rua O céu e as estrelas e o brilho da lua No momento uma lágrima cai dos meus olhos Vou pensar em liberdade com gosto de ódio Hoje seria bom e é quase impossível Os guardas bem armados guardam o presídio Meu Deus, ajude esse elemento Ó Deus, ajude esse detento Meu Deus, ajude esse elemento Ó Deus, ajude esse detento Ó Deus, ajude esse elemento Ó Deus, ajude esse elemento Ó Deus, ajude esse elemento Ó Deus, ajude esse elemento